A exposição conta uma evolução das tecnologias, das mídias tecnológicas para a música. E conta também um pouco da história social da música que foi indo para dentro da casa das pessoas a partir justamente dessa evolução. Antes desse desenvolvimento dessas tecnologias, você só ouvia a música se tivesse uma banda dentro da sua casa ou se você fosse até ela. Então o interessante é que isso foi sendo desenvolvido e as pessoas puderam então começar a ouvir música dentro de casa, no seu ambiente mais íntimo e a partir do momento que elas quisessem. A música automática seriam então os dispositivos que são capazes de reproduzir música a partir de um toque, como está no nome da exposição, ou de um clique. Até os dias de hoje. Então são esses dispositivos em que são gravados a informação da música e eles conseguem reproduzir. A exposição está organizada de forma cronológica, mas não necessariamente as pessoas precisam fazer a visita de maneira cronológica. A gente disponibiliza o som para as pessoas poderem conhecer que som que essas obras trazem e também vídeos mostrando como elas funcionam. São vídeos atuais, são vídeos mostrando elas funcionando atualmente. A maioria das peças que estão expostas aqui, elas são estrangeiras, elas são normalmente da Suíça, porque é lá que existe uma tradição dos relogioeiros e a música automática, as caixinhas de música, elas foram surgindo a partir dos relógios, de mecanismo de relógio. Então, boa parte das peças, elas são europeias, principalmente da Suíça. Eu vou destacar duas obras. Uma delas é a caixa de música Regina, que ela seria considerada uma avó da Jukebox. E ela é incrível, porque ela é muito antiga e ela já fazia a troca dos discos automaticamente. Inclusive, do lado dela, a gente tem um videozinho passando como que ela funcionava, porque ela não funciona, não está em funcionamento na exposição. Mas todas as peças da exposição, elas funcionam. Uma outra obra que eu gostaria de destacar é a Pianola, que lembra muito o desenho animado, o Fantasinha tocando o piano. E ela é muito legal também, é um piano lindo, que eu acho que são os dois destaques mais legais. Eu acho que a grande importância dessa exposição justamente é isso, mostrar esse desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento histórico também, da música, da forma como ela foi chegando dentro da casa das pessoas. E esse desenvolvimento social também, da mudança dos hábitos no dia a dia, que eu acho que é uma coisa que não está na exposição, está na nossa imaginação, mas aí está um grande ganho. Legenda Adriana Zanotto